Fala, galera! Professor Michael aqui trazendo para vocês mais uma questão de concurso Cabo da PM de São Paulo 2020, questãozinha top de problema de conjuntos. Então, para cima deles, sem mimimi, vamos resolver essa parada. Em um grupo de pessoas, 52 delas disseram já terem visitado a cidade de São Paulo e 71 delas disseram já terem visitado a cidade do Rio, sabendo que desse grupo, 17 pessoas já visitaram essas duas cidades e que todos já visitaram ao menos uma dessas duas cidades. O número de pessoas que formam esse grupo é... Galera, a gente tem dois grupos aqui, né? Quem já visitou o Rio e quem já visitou São Paulo. Então, a gente vai colocar dois diagramas aqui para poder simbolizar essa galera. Então, eu vou colocar aqui Rio e aqui São Paulo, tudo bem? Onde ele fala que 54 visitaram São Paulo, então vamos colocar aqui, 54 em São Paulo e 71 no Rio, tudo bem? Quando ele fala que 17 visitaram as duas, 17 fica aqui na meiuca, galera, no que a gente chama de interseção entre os conjuntos, porque isso aqui é um problema de conjuntos. Aí, ele falou que todo mundo visitou pelo menos uma das cidades, ou seja, não tem ninguém que fica aqui fora. Todo mundo está ou no Rio ou no São Paulo. Primeira coisa que muita gente deixa o inimigo agir é achar sim o seguinte. Ah, pô, essa pergunta é muito simples, Michael. Tranquilão, é só somar tudo e resolver o problema. Então, aí você faz ali 71 mais 17 mais 54 e você, quando soma essa brincadeira aí, você vai obter 142 e vai serinho na letra A. Só que isso aqui é o inimigo querendo agir e tirar a sua aprovação. Então, aluno que é mito, não dá esse mole e não cai nessa pegadinha. Por quê? Preste atenção aqui. Quando ele fala que 71 já visitou o Rio, galera, ele contou aqueles 17 ali. Porque se o cara visita Rio e São Paulo, ele automaticamente visitou Rio. Ele visitou os dois, então ele visitou Rio. Se ele falasse que 71 visitaram somente Rio, aí sim você podia considerar que não tinha interseção. Quando ele não fala nada, é porque ele contou a interseção. E num problema de conjunto desses clássicos, de dois conjuntos, tem uma técnica para você fazer. Se ele não falou que é somente, você vai fazer 71 menos 17 e 54 menos 17. Porque a gente quer somar de maneira separada. Só quem foi no Rio, só quem foi nos dois, só quem foi em São Paulo. Tem um vídeo aqui no canal muito top, que eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Como resolver problemas com conjuntos. É um vídeo que está muito bombado aí na internet. Muitas pessoas assistiram e aprenderam a resolver problemas com conjuntos. Você tem que tirar a interseção. Tem que pegar esses candangos aqui e tirar a interseção. Porque ele não falou somente. Quando ele falou aqui, 54 visitaram a cidade de São Paulo, ele contou esses 17 aqui. Então, se você só soma e marca 142, você contou, gente, o quê? Duplicado, exatamente. Então, fazendo ali 71 menos 17, você vai ter 54. E fazendo aqui 54 menos 17, você vai ter aqui 37. Agora, você pode somar. Porque se eu somar 54, 54 é só quem foi no Rio. Se eu somar 17, 17 é só quem foi nos dois. Beleza? E se eu somar aqui o 37, 37 é só quem foi em São Paulo. E aí, quando você separa tudo, aí sim você pode fazer essa soma aí. 54 mais 17 mais 37. O que vai te dar como resultado a alternativa correta, que é o 108 da letra D de dado. Não dá mole. Matemática para concursos é aqui no Praticando Matemática. Então, vai na playlist que eu deixei aqui para você na descrição com várias questões de concurso. E não esquece, assisti a aula de conjunto que eu já fiz falando desse assunto. Mas não tem mistério. Tem que tirar a interseção. Porque se você soma tudo direto, você contou com a galera que está na interseção, que está na meiuca, duplicado. E aí, você vai achar um valor diferente do normal. Tamo juntão. Valeu. Deus te abençoe. Te espero na próxima aula, no próximo vídeo. E fui!